Ai, não! Vai embora, quebra! Espera! Vai embora! O que tá fazendo aqui? Você é uma vadia sem vergonha! Vai embora da minha casa! Vai embora! Você chama isso aqui de casa? Meu Deus, é um apartamentozinho imundo! Por que não vai num caixa eletrônico e economiza cada comentário estúpido que você diz? É o que sabe fazer melhor, envenenar o meu pai com as suas mentiras horrorosas sobre o Frank como fez comigo, não é mesmo? Olha, eu entendo que não confia mais em mim, mas por favor, acredite! Eu sempre quis o melhor pra você! Cala a boca! Ai! Não faz mais isso! Não venha me ameaçar, Kendra! Se antes eu não te dei o que merecia, foi porque você estava grávida. Então é melhor você cair fora, entendeu? Agora eu entendo. Agora eu entendo que foi um erro criar uma página na internet e inventar que o Guzman era garoto de programa, mas, Nick, a minha intenção era te afastar desse homem, porque vocês não combinam! Olha pra você! Onde ficou a Nick bem vestida que... Nick, olha as suas mãos! Me solta! Completamente descuidada! O que você tem com isso? Agora sai fora daqui! Você não vale nada! E que fique bem claro que eu não quero mais te ver! Me escuta, por favor! Se estou aqui é porque quero que faça as pazes com seu pai e com toda a sua família! Ai, Kendra, por favor! Até parece! Eu sei que eu perdi a sua confiança! Por favor, me desculpa pela minha falta de delicadeza! Até pouco tempo eu pensei que a sua relação com o Guzman fosse um capricho e agora... Agora eu percebo que realmente o ama! Tá bom, tá bom, tá bom! Olha, terminou? Vai embora da minha casa agora! Entendeu, Kendra? Eu sei que... Que eu cometi muitos erros! E talvez a maternidade tenha me sensibilizado! Agora eu entendo e respeito o que sente pelo Guzman, porque... Aconteceu a mesma coisa comigo e o seu pai! Ai, já deu! Pode parar! Pode parar com esse papo furado! Porque você não ama o meu pai! Você se envolveu com ele por puro interesse! Como de costume! Agora dá o fora daqui e que anda! Espera, tá me ofendendo! Continua! Fala o que quiser! Anda, continua! Eu mereço! E quando... Quando se cansar de me ofender, apenas pense que aconteceu a mesma coisa com nós duas! Nos apaixonamos pelo homem errado! Meu Deus, Nick! Você está com um homem que nunca vai te dar a vida que você merece! E eu caí! Nos braços de um homem casado! Por ele eu suportei as maiores humilhações da sua família! Estou condenada a ficar sozinha! E como se não bastasse... Sofro por causa da doença da minha filha! A coitadinha continua dentro de uma incubadora! Nicole, você tem uma irmã! E é por ela que eu gostaria de fazer as pazes com você! Perdeu seu tempo, Kendra! Eu não vou cair nessa historinha! Vejo que não quer me ouvir! Nicole! Bonequinha, você tem que tomar cuidado! Do que, Kendra? O seu avô comprou uma estufa para a filha do Arriaga! E daqui a pouco será a inauguração! Vai embora! Sai daqui agora! O seu pai está surpreso com todo o dinheiro que o seu Aníbal investiu nesse negócio! E eu não acho justo que uma intrometida se aproveite da sua ausência para roubar tudo que é seu! E eu não me refiro somente ao dinheiro do seu avô, mas do carinho também! Você já terminou? Bonequinha! Eu não vou cansar de implorar que me... que me perdoe! Kendra! Vai embora! Sai fora daqui! Ah!